O Grupo de Trabalho, criado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente para tratar da evasão escolar em Santa Catarina, promoveu a oitava reunião com representantes dos órgãos e instituições parceiras. No encontro, o Tribunal de Contas do Estado apresentou o resultado de uma auditoria sobre evasão e abandono escolar no ensino médio da rede pública estadual. O levantamento, realizado pelos auditores fiscais de controle externo Paulo Tefili e Alexandre Becksi, detectou a diminuição do índice de retorno escolar a partir do fechamento das escolas e das medidas de isolamento social provocadas pela pandemia de covid-19. Enquanto o índice de retorno escolar oscilava na casa dos 40% até 2019, caiu para a casa dos 20% a partir de 2020. A gente entende que aquelas mesmas causas que já aconteciam antes da pandemia foram intensificadas, que é descrita como uma falta de interesse do aluno, mas na verdade, em geral, a gente imagina que seja uma necessidade do aluno de contribuir com a renda familiar, então ele abandona os institutos para trabalhar. Para a presidente da comissão, deputada Marlene Fengler, do PSD, os índices preocupam e, por isso, o grupo de trabalho vai acompanhar e analisar se as ações implementadas pela Secretaria de Estado da Educação para combater a evasão escolar estão surtindo efeito. O grupo de trabalho vai trazer também a Secretaria de Educação para que eles também possam apresentar os dados e a gente tem uma, eu particularmente, tenho uma curiosidade muito grande de saber se as políticas públicas implementadas pela Secretaria de Estado da Educação estão dando resultado. Isso a gente vai saber, principalmente a Bolsa Estudante, qual é o resultado do pagamento da Bolsa Estudante. Abertura Estudante